Fala galera, meu nome é Ed e no MHM Indica dessa semana eu vou indicar um livro pra vocês chama Como a geração sexo, drogas e rock'n'roll salvou Hollywood Esse livro conta um pouco mais de um período de Hollywood que chama New Hollywood O que acontece? Durante os anos 50 e começo dos anos 60 Hollywood quase faliu Eles produziam filmes muito caros como Cleópatra, só que não conseguiam receber o dinheiro de volta Por causa disso começaram a fechar vários estúdios e eles começaram a entrar numa crise criativa Quando tava tudo meio indo pro caralho, os estúdios resolveram, meu, vamos arriscar Então eles pegaram uma geração muito nova que tava acabando de sair da faculdade E deram pra eles dinheiro e algumas produções pra tocar Acontece que essa geração que tava saindo de uma faculdade que chama UCLA, que é a faculdade de Los Angeles Acabou fazendo alguns dos maiores clássicos da história do cinema moderno Entre eles estão Poderoso Chefão, O Exorcista, Taxi Driver, Bonnie e Clyde, Uma Rajada de Tiros Star Wars, Apocalipse Now, entre muitos, muitos, Tubarão, Tubarão, Steven Spielberg Muitos filmes muito fodas vieram desses caras que eram todo mundo meio hippie, meio maconheiro, meio drogado Que tava tendo pela primeira vez na vida a chance de dirigir um filme grande em Hollywood Por meio de depoimentos, entrevistas com pessoas do set de filmagem, o livro vai contando as histórias que rolaram por trás desses mondas Algumas das minhas favoritas são a que conta a história do Exorcista, que é uma história super conturbada Já que o diretor era meio louco, então ele resolvia dar tiro de escopeta dentro do set Ele ligava o ar condicionado a menos de zero graus pra as pessoas ficarem com realmente muito frio Então ele tentava fazer com que a tour fosse até o limite deles Tem a história também do Apocalipse Now, que é uma loucura assim, o quanto o Francis Ford Coppola quase faliu Por causa da arrogância e da vontade dele de fazer um filme muito maior do que ele era capaz de fazer E alguns outros bastidores divertidos, como os bastidores de tubarão Sobre como o Steven Spielberg deu a solução pra esconder o tubarão dele durante o filme E sobre a mudança do George Lucas no meio do caminho Sobre como ele foi de um menino nerd, que tinha uma ideia, mas não sabia como fazer Era super inseguro Pra um cara que no terceiro filme tava mais preocupado em vender bonequinhos e criar atração pra parque de diversão É um livro super legal de ler Ele é dividido em capítulos Então você pode escolher quais os filmes que você prefere mais saber a fundo E é uma leitura obrigatória pra todo cinéfilo e pra todo homem Já que você vai poder saber mais sobre alguns filmes obrigatórios Como O Poderoso Chefão, O Toro Indomável E outros filmes que a gente sempre fala que todo homem deveria ver E esse foi o MHM Dica da Semana Se você gostou, você dá um like no nosso vídeo Se inscreve no nosso canal E dá uma recomendação pra gente aqui embaixo também O que você acha que a gente deveria ler, assistir, ver ou consumir no modo geral Valeu Valeu Tchau, tchau.